Olá, tudo bem? Eu sou o Acionero, sou produtor. Eu queria deixar meu depoimento aqui para o Ivanildo, que eu conheço há muitos anos, mais de 20 anos. Na época, tive a grande honra de poder participar na produção da Canção dos Condenados, peça de teatro dele e Teatro da Solidão Solidária. Eu sou produtor, Billy Paul, Paralamba do Sucesso, Titãs, empresários como Paula Dian, Marcos Lázaro, Free Jazz Festival, Canta Brasil, Hollywood Rock, Carlton Dance, e todos os projetos. Então, como produtor, é uma honra poder estar nesse encontro mundial de teatro da Solidão Solidária, dia 1º de maio de 2020. E o Mad Men's Clan, que é o artista que hoje sou produtor exclusivo, estará presente também nesse evento. Ivanildo, tamo junto. Como você diz, aonde tiver abraços, estaremos lá. Até mais. 1º de maio de 2020, Teatro da Solidão Solidária.